Fala rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Aqui é o Júlio de Motos, o Júlio de Motos que você encontra aqui, né? Ah, rapaziada, eu sei que aí, vocês estão querendo saber como é que tá a questão lá dos conteúdos, né? Como é que ficou, se eu obtive resposta, né? Muita gente que tá assistindo o vídeo agora foi lá, denunciou, e eu peço a vocês que denuncie, né? Se vocês verem alguma conta com vários vídeos meus lá, porque não sou eu, eu tenho sim a conta agora, Já pra tentar inibir, pra tentar, assim, já que já estão botando vídeo meus lá, então que seja eu agora de verdade Tem sim a conta minha, oficial, é arroba aí o Júlio de Motos, né? Lá, oficial mesmo, com a minha foto, certo? E esse sou eu, aí tem lá logo embaixo, tem um símbolozinho lá, é, YouTube, se você clicar em cima, vai vir direto aqui pro canal Aí vocês vão ter certeza que sou eu, tá bom? Ih, rapaziada, o Caba, que é dono lá, entrou em contato comigo, que é dono desse perfil, né? E ele disse que achou que não tava me prejudicando, né? Pessoal, de certa forma, prejudica sim, por quê? Pessoal, se caso lá tá tendo mais visualização, o meu canal aqui deixa de ter visualização O tanto que era pra ter, de uns dias pra cá, meu canal tem caído de visualização Ah, as visualizações tem caído, e isso não é bacana, acaba aqui prejudicando o canal Sendo que lá, muita gente, ah, Júlio de Motos tá divulgando o seu canal Beleza, pessoal, quem enxerga dessa forma, mas não enxerga que o algoritmo do YouTube reconhece que, ó, que ela funciona O que é bom pra um canal é visualização, pessoal Quantidade de inscritos também é muito boa, mas visualização é o que o YouTube, o algoritmo quer E se tem mais visualização lá, noutra plataforma com meus vídeos Ah, meus vídeos verdadeiros aqui, acaba aqui perdendo Porque a galera prefere mais lá cortes pequenos, né, que coisa rápida E aqui, pessoal, no YouTube, aqui eu passo mais conteúdo pra ensinar e tal, né, e alguns macetes topzera aí pra vocês E às vezes a galera não tá sem tempo e acaba indo pra onde é mais curto E acaba que lá tem mais visualização e eu não tô ganhando com isso, pessoal Então, é, conversei com o cabalá e ele já achei que não tinha problema Porque todo mundo tá pegando vídeos do YouTube, fazendo corte, postando no TikTok Sim, pessoal, mas, já diz, né, o nicho é um Mas os vídeos é de pessoas variadas Agora você entrar numa conta e ver centenas de vídeos somente seu E todo mundo tá achando que a conta era minha, pessoal Aí é errado, pessoal, aí não gira desse jeito Não é dessa forma que se trabalha, não é dessa forma que eu trabalho Vocês sabem a minha índole, a minha conduta Vocês sabem o quanto eu prezo, né, tudo certinho, tudo direitinho Eu tenho certeza que quem acompanha o canal Júnior Mio Alto Nunca viu um conteúdo de outra pessoa aqui E é o engraçado, sabe o que que aconteceu? Que um, né, quando eu fiz o vídeo Um cara achou ruim e botou lá, né, nos comentários Dizendo assim, ah, cara, tu não é inteligente Era pra você tá achando, era bom Que o cara tá lhe divulgando, pessoal, mas não é assim É a mesma coisa de você pegar um celular, gravar vídeo E dá pra outra pessoa postar É só isso Então, pudendo um rapaz lá, né, que acha ruim, pegar, gravar vídeo E mandar pro rapaz lá, né, pra ele poder, né Pra ele ver se ele ia achar legal, tá gravando, ter todo o trabalho Pra outra pessoa se beneficiar E isso, pessoal, é plágio Plágio é crime, pessoal Certo? Então, tanto na parte que ele tá sendo remunerado Por uma coisa que ele tá ali postando Como se fosse ele, né, como se a conta fosse eu Sem ser, né, então isso é errado Isso é crime, pessoal Então, beleza Eu tô, a gente já tá com, com, né Nesse caso já A gente tá conversando com o advogado já Pra ver o que pode ser feito Se caso o que a gente combinou Não for, né, realizado até uma data Que a gente combinou Então a gente vai entrar com meios legais pra resolver isso É, internet é uma coisa impossível de se controlar A gente sabe disso Mas você pegar uma conta que tem Centenas de vídeos Eu fiz, foi contar O que foi contar, pessoal Deu 100 vídeos Mais de 100 cortes de vídeo meu, pessoal Aí não tem condição, pessoal Agora eu acho que ele ia ouvir 2 vídeos e tal Beleza, pessoal 2 vídeos, 3 vídeos e tal Isso é O cara tá complementando O conteúdo dele, né Assim, o nicho dele Com o conteúdo de um Conteúdo tipo assim Do nosso amigo CineMotos Do nosso amigo O Riva Entendeu? Vídeos variados Sendo dentro do mesmo nicho Mas o cara pegar 100 vídeos Só, meu Corte de 100 vídeos Só, meu, pessoal Poxa Aí não tem condição Tem como você achar que isso é legal Que isso é normal Eu acho que no meu ponto de vídeo Que eu não tô errado Tá? E, pessoal Peço a vocês que vejam Outra conta aí Com vários vídeos desse jeito Assim, denuncie Pessoal Que não sou eu Eu tenho sim Agora conta Certo? Mas vocês vão ver, pessoal Que tanto na minha conta no Kawai Que no TikTok São vídeos Dedicados para o Kawai E vídeos dedicados para o TikTok São vídeos próprios Não são cortes de vídeos aqui do YouTube Sendo que eu vou fazer Mas só mais lá pra frente Não agora Tá bom, pessoal? Então É só pra passar pra vocês Que tá se resolvendo Tá? E tem algumas outras contas Que a gente já tá entrando em contato também E pra resolver da melhor maneira possível Porque isso não pode acontecer, pessoal Demais também, né? E eu acho Só ressaltando também Que eu acho bacana Aquela pessoa que pega o vídeo Bota uma tela Só que não tô incentivando o cara a fazer Que isso também não é legal Mas eu já tô lhe dizendo Que eu vi vídeo aqui Lá no TikTok O cara viu uma situação No meu vídeo legal Postou Colocou uma tela verde Colocou meu vídeo de fundo Lá no fundo E ele na frente Só esperando eu falar E ele respondendo algumas coisas É legal Entendeu? O cara tá botando a cara a tapa, né? Agora o cara se esconder por detrás de uma foto Não mostrar quem realmente ele é Então tem alguma coisa de errado O cara tá se escondendo Então tem algo de errado Agora eu quero ver A pessoa pegar um celular Pegar uma câmera E vir aqui de frente E mostrar a cara Dar a cara a tapa Espor sua ideia, né? Seus pensamentos E o que você faz Isso aí, pessoal É outra coisa, pessoal É diferente Você tá aqui de frente Eu tá aqui Todo mundo me conhece Mas não sei quem é que tá me vendo do outro lado Então eu tô aqui me suando Eu tô aqui com o cara Porque eu não tenho nada pra esconder, pessoal Então se você não tem também E tá assistindo esse vídeo Né? Que faz post Pessoal Tem coisas que Às vezes pode dar um pouco Complicar Complicar, pessoal Certo? De qualquer forma Às vezes demora Mas chega A conta chega A conta chega, pessoal Um dia chega Viu? A conta chega Mas tá isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Valeu Agradeço a todos Que estão lá A denunciar As contas fake Que não são minhas Se passando Até vendendo alguma coisa Que, pessoal Eu não vendo nada online Se tiver algum vídeo meu E alguma propaganda De alguma coisa Vendendo alguma coisa Pessoal Não sou eu Pelo amor de Deus Não compre Tá bom? Que você vai estar sendo enganado Não sou eu Minha conta Tem umas contas Lá no TikTok Kawaii Também tem Na página no Facebook Também, pessoal Mas vocês vão ver Vídeos dedicados pra lá Tá bom? Show? Até o próximo vídeo, rapaz Até o próximo Valeu Valeu